What am I saying? Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um novo vídeo O vídeo desta semana vai ser TMI Tag Too much information Tag A tag tem 50 perguntas Portanto vamos lá acelerar a coisa Primeira pergunta O que estás a vestir? Estou a vestir esta camisa Da CIA Estas calças da Zara Já te apaixonaste? Sim Estou legal Quem não está aqui agora Está na casa do meu pai Mas ele é lindo E ele é muito querido Já tiveste no fim de uma relação Traumatizante Ya O meu conto ficou-me pela cadela da vizinha ao lado Quanto metros? Eu não sei mas deve ser tipo 1,50m e tal Quanto pesas? Deve ser tipo 45 Atuagens? Nope Piercings? Só tenho aqui Tenho dois aqui E um aqui Mas tipo estes dois foi porque foi mal ferado Mas eu não uso brincos OTP One true pairing Oh You vandalize my neighborhood With your piercing eyes and devilish charm I think we might be outlaws I think I might be in love Programa de TV favorito Walking Dead Pretty Little Liars Pretty Little Liars Modern Family Eating Wolf Banda favorita Os World Republic Música favorita Talking Body The Tovelo Signo Virgem Qualidades necessárias no rapaz Seja querido Seja simpático E... Que seja muito paciente Porque eu sou muito chata Situação favorita Eu não tenho nenhuma Mas tipo Estão-me ver as letras da Dami Lovato Acabas estão tipo bem mais... Essas todas Cor favorita Azul Música alta ou baixa Alta Para onde vais quando estás triste? Para aqui Para onde é o quarto Quanto tempo demoras no banho? Tipo 20 minutos Quanto tempo demoras a ficar pronta de manhã? 40 minutos Espera aí Melhor qualidade em alguém? Fialdade Já te meteste em alguma luta? Hum... Que amaria Várias vezes Porque criaste o canal no Youtube? Hum... Eu no início tinha outro canal Com umas amigas minhas Eu comecei em Fevereiro E aquilo No início não era uma maneira de me distrair Mas depois aconteceram vários problemas Problemas E Eu tinha precisado de alguma coisa para me distrair Então O Youtube Começou a ter a ver com isso Eu descobri Que Chegava mais Não pensava nessas coisas Portanto No verão Nós deixamos de fazer vídeos Porque não Não podemos estar juntas Então Eu Decidi criar o meu próprio canal E digamos que é uma pessoa muito chata Muito 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 chata Chamada Ricardo Fernandes Que obriga-me a criar isto Mentos Eu vi uma história esse sábado Que a minha tia disse Que o próximo Hum... Vulcão É morno na ilha Para quem não sabe morno nos Açores E a minha tia disse Que o vulcão aqui ao pé da minha casa Ia explodir nos próximos 50 anos E eu estou tipo Última coisa que te fez chorar Bem, isso não foi chorar Mas tipo É basicamente esta semana É muito preenchida Então tenho 3 testes seguidos E só vou-te começar a estudar Para o que tive hoje Ontem Fim de semana E vou-te começar a estudar Após acabar de filmar os vídeos Última vez que disseste que filmabas alguém Há a Raquel E há a Raquel Muito querida a Raquel É linda Uma cabra também Mas é muito querida Significado do teu nome no YouTube Mary Que é o meu nickname Channel É o meu canal Minimalidade acima de tudo Último livro que leste Tirados de papel de John Green Que é muito fixe Livro que estás a ler? Eu parei a metade Porque eu decidi ler aquele livro Mas estou a metade do Marla e eu Última coisa que assististe na televisão Modern Family Porque não havia mais nada para fazer Última pessoa que conversaste Um amigo meu O Luís A perguntar o que era o trabalho para amanhã Que eu por acaso ainda não fiz e devia começar a fazer Qual a sua relação com a última pessoa que te mandou uma mensagem? Luís, epá tu estás muito famoso neste vídeo Luís, um amigo meu Comida favorita Tudo o que tem a ver com massas Lasanha Pizza Lugar que queres visitar Londres Último lugar que estiveste Foi na casa da minha avó porque eu fui almoçar lá Depois da escola Tens um amor platónico O que é que é essa merda? Eu estou a ver isto em brasileiro portanto Eu não sei Vou passar à frente Última vez que vejaste alguém A minha gata que está ali em frente à janela Sexy lady Ela na verdade é um gato mas pronto Última vez que alguém te insultou Se for tipo pessoa tipo amizade tipo bitch Foi a Raquel tipo Oh cabra mas Amigas lindas Sobremesa favorita Sabem aquele semifrio que é tipo Iogurte e depois gelatina por cima Oh meu Deus Tocas algum instrumento? Flauta Acessório favorito? Eu não uso acessórios Praticas algum desporto? Nope Última música que contaste Don't do a children Última vez que saíste Sexta feira para celebrar o dia das amigas Porque nós cá fizemos dia das amigas Quantos anos tens? 3 Quem deve responder estas perguntas? Vocês que estiverem a ver o vídeo Por favor Façam a tag E veio esta tag e chegou o momento mais esperado da semana Qual foi a frase que ganhou Entre aspas Portanto A frase da semana passada era Portanto a pergunta da semana passada era Será que algum dia o mundo vai ser tomado por robôs manquiavélicos? Ok Eu não consegui escolher das 3 Porque tipo elas são tipo Oh my god Mas basicamente A Raquel Fernandes Diz E acho que vai porque há ovos putos Concordo plenamente contigo A Dreamcatcher E a Dreamcatcher disse não porque algo tem sabor e o meu quarto é roxo A Chase your dreams A Chase your dreams Youtube acho eu Não porque eu não faço trabalho de casa logo no oxigênio do outro Pois claro que não Muito obrigada vocês as 3 por responderem a pergunta Eu fiquei tipo amargada E vamos Por que é que caminhamos com 2 pernas em vez de 4? Ok então para esta pergunta vocês têm de ver a razão porque acham que andamos com 2 pernas e não com 4 Já sabem a coisa mais tola eu escolho e mostro aqui no vídeo Põe um thumbs up neste vídeo se gostaram Comentem aqui em baixo a resposta e o que acharam desta tag e respondam algumas perguntas se quiserem Não gostem da minha página de Facebook, sigam-me no Twitter e no meu Instagram pessoal Vai dar tudo lá em baixo I love you guys e até o próximo vídeo Bye